Agradeço a sua família que me deu apoio e que deu suporte para fazer essa homenagem para o senhor, tá bom? Esse mérito que é tudo o senhor, não tem palavras para a gente falar o quanto, o senhor é importante aqui para o nosso município, a cidade só ganha com o senhor, tá bom? Boa noite. Membros da mesa, senhores vereadores, eu não poderia deixar de vir aqui falar do seu Neco, que eu tenho 50 anos, quando eu tinha 6 anos para 7 anos eu jogava bola lá no município, onde o seu Neco treinava as crianças. Dos meus 7 aos 16 anos de idade, frequentei e aprendi muita coisa com o seu Neco. Essa homenagem, ela é muito simples pela grandeza que o senhor representa por Santa Bel, mas é o que o vereador pode fazer. Essa recordação, essa lembrança para o senhor, para a sua família, a dizer o quanto nós agradecemos o senhor pelo serviço prestado e de coração, porque nós sabemos que é de coração que financeiramente o senhor se ligasse para isso, o senhor já tinha desistido do futebol mais tempo. O senhor faz com amor e com carinho. O senhor está aqui, por unanimidade, a moça do senhor Beco, o merecedor, a história de vida dele ainda está aqui em Santa Isabel, então só tem que agradecer e aprender. Precisamos de mais modelo como o seu Neco para a gente poder aqui em Santa Isabel trabalhar. Porque o trabalho que ele fez com os jovens, com as crianças aqui é impressionante. Hoje a gente tem dois famosos que estão aí levando o nome da nossa cidade vindo a fora. Fora esses dois profissionais de futebol, a gente tem também outros profissionais de outras áreas. Então é gratificante. Só tenho que agradecer mesmo. O senhor merece tudo esses aplausos que foram feitos hoje para o senhor aqui. O senhor Neco é um grande talento de Santa Isabel. É um grande esportista, um grande pai, um grande amigo. Trouxe tantos talentos a Santa Isabel. Hoje estamos homenageando ele através do nosso vereador. Parabéns, né? O que tem a palavra de senhor é pouco da imensidade do senhor Menezes. Parabéns. Eu agradeço as homenagens. Segurei, mas não teve como. E espero que outros que venham por aí façam a mesma coisa. Obrigado. 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 Obrigado.